Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Perder qualquer documento pessoal é sempre um transtorno, né? Mas são nessas horas que temos que esfriar a cabeça e lembrar que existem lugares onde eles são deixados pela população quando são encontrados. É o caso dos Correios, que mantém o serviço só para isso. Rafael foi assaltado e na carteira estavam todos os documentos. Ele teve de retirar tudo de novo. Primeiro eu fiz um boletim de ocorrência e logo depois procurei o Correio, o Achados e Perdidos, durante duas semanas e não encontrei. Aí diante disso não houve outra alternativa se não exigir a segunda via de todos os documentos perdidos. A Agência Central dos Correios em Cuiabá disponibiliza um serviço de achados e perdidos que funciona aqui nesse caixa. Esse serviço, na verdade, existe desde 1990. E apesar de sua importância, a direção da empresa considera que o número de pessoas à procura de documentos aqui é considerado baixo. A procura é pequena, mas a relação de achados é grande. São quase 4.500 cadastrados na agência. Deste volume, apenas 276 foram resgatados pelos donos. Os outros tiveram que ser devolvidos aos órgãos de origem, como o Detran, SMTU e Secretaria de Segurança Pública. Ao ficar sabendo do serviço de achados e perdidos, Silvanei foi logo aos Correios e saiu satisfeita com o resultado. Fiquei mais aliviada. Quanto tempo faz que você perdeu os documentos? Não faço nem ideia de quando eu perdi. Documentos importantes? Uma carteira de habilitação. O Wesley, que é funcionário da agência, também conseguiu recuperar os documentos do pai. No sábado pela manhã ele perdeu os documentos aqui nas proximidades da Miranda Reis, depois da Santa Casa. Na segunda-feira, ao chegar ao trabalho aqui nos Correios, o nosso amigo Robson já estava com os documentos do meu pai aqui nos Correios, que a comunidade encontrou e entregou aqui. E quem achar os documentos e não quiser ou não puder ir até a agência, pode depositá-los nas caixas coletoras dos Correios, espalhadas por toda a cidade. As pessoas devem proceder da seguinte forma, nós temos algumas opções. Primeiro, ele pode ligar no nosso saque, que é o telefone 30030100, ou entrar no site dos Correios, www.correios.com.br, ou vir pessoalmente aqui na agência central dos Correios e procurar o seu documento. Os interessados têm prazo de 60 dias para fazer a retirada dos documentos, antes que eles sejam encaminhados para os órgãos responsáveis pela emissão.